Maurício de Souza veio para a China em busca de abertura de novos mercados. A gente tem certeza de que temos um conteúdo que é possível internacionalizar. A princípio a gente está aqui com um conteúdo que é sucesso no YouTube, que é o Monica Toy. E aí a gente acredita muito nesse conteúdo aqui na China, porque ele é um conteúdo que não tem limpsync, então ele não tem fala. Muitos dos nossos conteúdos provavelmente a gente vai ter que fazer adaptações, mas a principal busca nossa aqui é entrar e proporcionar ao chinês, à população chinesa, um pouco do que é a cultura brasileira. A gente está buscando também oportunidades de inserção de conteúdo em português com legendas em mandarim, para que todos possam ter acesso a essa linguagem, a questão de aprendizado também, um pouco da nossa cultura, trazer um pouquinho do Brasil para cá. E aí O que é isso?